Fala galera, é o Android Game, é quem fala com vocês, é o Robson e mano, e saiu uma nova atualização do Warzone Mobile com o propósito de corrigir problemas, tá? Eu já falo algumas coisas que eu posso destacar dessa atualização, inclusive eu joguei uma partida justamente pra ter uma primeira noção pra não vir falar a brobrinha ou então ter as primeiras impressões aqui com vocês e acabar deixando passar alguma coisa despercebido, isso de experiência que eu tô vendo jogando, tá? Não apenas de coisas que eles falam lá no X, que querendo ou não, algumas coisas eles falam, só que no final das contas, cá pra nós, às vezes nem é válido, digamos assim porque falar que melhorou é bem diferente da gente ver melhoria na prática, mas deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até aproveita, enquanto a gente tá saltando aqui pra passar lá no Xbet, que hoje é dia de quarta de final de Champions, tá? Então vocês podem aproveitar pra poder apostar no jogo entre PSG e Barcelona se vocês quiserem aproveitar pro jogo de amanhã entre Real Madrid e Manchester City, vocês podem apostar no placar final do jogo e caso vocês acertem, maravilha, né? Vocês ficam com lucro, obviamente mas se vocês errarem, a Manchester's Bet devolve o seu dinheiro, porque basicamente é uma promoção válida pro jogo de amanhã então se quiserem aproveitar, o link vai estar aqui abaixo na descrição, com o cupom GEOFF vocês dobram o valor do seu primeiro depósito e se vocês fizerem um depósito via PicPay, vocês conseguem 25% de cashback, tá? rapaziada, eles melhoraram a questão de streaming, tá? ou seja, como esse jogo aqui, ele obviamente é baixado no teu celular porém, várias coisas, gráficos, texturas, várias questões visuais parece muito play, é maluco? ih, cara, que tá matando mesmo? derrubei, não foi? ou não? caraca, que maluquice, mano eu nem vi esse maluco caindo aqui ou ele caiu aqui e entrou, tá ligado? mas enfim como muitas coisas, muitos recursos visuais desse jogo são carregados através de streaming, cara então você deixar o streaming ferrado como tava na atualização anterior e não que aqui esteja mil maravilhas não mas deixar ferrado piora muito a sua experiência porque a gente tava vendo personagens amigos, né? e quem sabe até inimigos que ficavam transparentes eu vi um vídeo de um gringo ele jogando num iPhone 15 Pro falando e mostrando, na verdade, né? ele numa partida de multiplayer e o cara só tava aparecendo uma parte do corpo de player inimigo, cara e isso ferra muito a experiência até porque como é que você vai visualizar o que já é difícil, né? visualizar players adversários aqui no jogo se nem aparece ele todo tá ligado? é meio tenso, é meio zoado então a questão do streaming melhorar o streaming melhora essa experiência já que várias questões visuais de textura e tudo mais são carregadas através da internet pra não sobrecarregar, digamos assim o tamanho do jogo pelo menos essa justificativa que eles dão então, consequentemente a gente vai ter um gráfico mais aprimorado até porque tá carregando mais rápido a gente vai ter menos bugs visuais como eu falei pra vocês que tava tendo na versão anterior que era basicamente de armas que ficavam com a textura preta tá ligado? tipo assim eu tava com a camuflagem gold opa caraca, como eu não matei esse maluco? meu amigo não, eu juro de pé junto que eu acertei muito tiro nele mas beleza, né? mas inimigos no caso, minhas armas, né? com camuflagem gold não ficava aparecendo por completo tá ligado? ficava meio zoado pô, pro visual do jogo você teve todo o trabalho de conseguir uma arma gold pra no final das contas você vê ela toda preta, irmão aí é tenso, né? ah, merda outra coisa que vai até parecer irônico, né? porque eu acabei de matar um bot mas eu não tô achando tanto bot assim tá ligado? pelo menos não de battle royale tradicional e eu falo isso, cara porque na versão anterior eu fiz até um vídeo recentemente, né? falando que o jogo tava com muito bot, tá? e que as partidas estavam carregando tão rápido tipo assim eu chegava na partida mal cheguei já tava carregando e às vezes eu já chegava na partida estando no avião aí, beleza você pensa pô, carregou a partida rapidão tem muito player jogando que nada era muito bot tá ligado? que eles estavam colocando na partida o que deixava muito zoado, né? só que agora, pelo menos eu não tô notando tanto bot assim né? matei um player e um bot até então então tá meio que 50-50 mas ao longo das partidas ao longo da partida em si vocês vão vendo que de fato isso aqui não tá tão ruim não é claro que tem pontos negativos, tá? o jogo continua tendo problemas de estabilidade tipo assim eu tava na partida que eu não gravei só fui pra ter um feedback pra poder vir aqui gravar esse vídeo pra vocês eu tava na partida e caramba do nada eu acho que isso aqui era bot, tá? no caso player, né? não sei ué, caramba vira pra cá vira pra cá isso mas eu tava na partida, cara quando eu cheguei numa cidade que tava que tinha baixado ó, tá vendo? esse delayzinho que teve esse aqui é servidor né? tem problemas, cara continua tendo parece que o jogo não melhora nunca tá ligado? tipo assim melhoria consistente por completo parece que não tem, cara aí beleza, né? caiu pra 12 FPS quando eu cheguei numa cidade assim com muita casa com muita vegetação em volta e tudo mais então é tenso essa falta de estabilidade porque na hora de trocação como é que tu vai lidar com isso? tá ligado? então não adianta nada melhorar algum aspecto alguns aspectos e não melhorar num conjunto geral tá ligado? melhoram as coisas pioram outras e são coisas tão graves quantas, tá ligado? ó, tá vendo? a caída de FPS foi essa mesma caída de FPS que deu lá, mano tipo assim foi essa mesma caída assim brusca, tá ligado? do nada só que lá caiu pra 12 FPS aí que nem mostrou na hora no contador de FPS que inclusive muitos de vocês perguntam né? Robson, qual é esse contador de FPS? deixa o link pra gente cara, isso aqui não é um contador de FPS se eu possa deixar o link eu não baixei, tá ligado? é nativo do celular por isso que eu não deixo o link mano, na moral, mano o jogo é muito feio pra ver as coisas de longe, cara é isso aqui tu vê a árvore e a árvore é um borrado, mano ó, as árvores é tudo um borrado tá ligado? corre, irmão deixa a carona aí, papai só vai opa, já vi opa, jogaram jogaram para aqui atrás para aqui atrás para aqui atrás aqui atrás, irmão ah, cara tô a fugir da treta mesmo serião ah, irmão vou para aqui para, cara para, para, para o cara vai parar mesmo não vai parar não ai, ai, ai puxar, vamos puxar tem cara aqui embaixo ainda os caras estão se ligando quando tem que estar em cima não tá ligado tem que estar embaixo, tá ligado? vai dar uma porcaria aqui foi um só pega outro pega outro pega outro fica com o maluco aqui se der ruim der ruim para nós dois né maluco lá em cima cara com essa queda de FPS o maluco na casa eu acho olha a queda de FPS olha a queda de FPS isso que é zoado boa mas tinha mais eu acho tem muito cara em volta cara agora a partida começou a ficar intensa, tá ligado? mas vai descer o cara aqui vant inimigo ativo ô, nenhum vant inimigo o que? ai caraca, que susto faz a boa, cérebro faz a boa o cara quer cébero, rapaz cébero passa ai, outro mas tem maluco aqui atrás o cara que até boa time pelo menos tem uma mira longa agora ué, tá vendo essas quedinhas, mano? caraca, mano o cara aperta vai roubei aqui o bonito, hein ai calma, ô miserável temos que voa safe temos que voa safe e tem um maluco lá embaixo vai dar bom ai, deu ruim deu ruim, cara o maluco já tá perto não é nem que ele tá perto ele tá com a mira muito boa ai, irmão mas é isso aí, rapaziada pelo menos deu uma play da hora vai até longa mais longa do que eu esperava mas é isso aí, cara tipo assim melhora pra muita gente só que piora pra muito mais gente tá ligado? corrige problemas beleza cruciais mas surgem problemas novos ou então problemas outros que são cruciais pra muita gente não melhorem absolutamente nada ó, 44.6 graus não é como se tivesse uma melhoria assim de taxa de FPS ele nem viu o maluco na direita poxa, não viu? agora viu mas é isso aí esses são os vídeos do canal espero que tenham gostado se gostou deixa o like se inscreve no canal caso não seja inscrito até o próximo vídeo valeu